Agora já é possível tratar da renovação do BIR durante 24 horas por dia. Para titular do bilhete de identidade de residente permanente maior de 18 anos, com o BIR caducado ou com prazo de validade já inferior a 6 meses, pode ser renovado o BIR por meio do serviço de autoatendimento. Em primeiro lugar, selecionar a renovação do BIR do tipo cartão inteligente. Pode ser usado o BIR ou a identidade electrónica para leitura dos dados de identificação. Seguir as instruções para recolha de impressões digitais. Em relação à fotografia para o novo BIR, pode ser escolhida uma fotografia tipo passe da conta única de Macau ou captada a imagem fotográfica in-log. Para usar a fotografia da conta única de Macau, é necessário configurar o código de partilha da fotografia tipo passe das minhas fotografias, digitalizar o código QR, inserir o código de partilha da fotografia. Ainda é necessário tirar uma fotografia in-log para efeitos de arquivo. É necessário medir a altura a quem não completa 25 anos de idade a quando da última emissão do seu BIR. Inserir os dados Confirmar os dados Assinar Selecionar o local de levantamento do BIR Efetuar o pagamento Fotografar o código QR do levantamento ou imprimir o recibo Está concluído o pedido de renovação Novas experiências de renovação e levantamento de documentos Serviços de autoatendimento mais convenientes